Aê! Chegou, brabo! Rapaziada, hoje... Tá maluco, doido? Você sai fora daí? Mano, na moral, eu vou mostrar agora pra vocês e pros meus amigos o quanto bem eu tô andando jet ski. Por quê, velho? Vocês só viram eu tendo medo de descer na água, medo de guardar o jet ski, medo de acelerar, medo de fazer curva. Como que é, Mokinha? Hoje! E hoje, rapaziada, vocês vão ver eu andando jet ski aqui, velho. Thiago, melhorou ou melhorei? Melhorou. Melhorei, né? A primeira vez, mano. Mas também se eu tô tendo com jet ski, tem que ter um cató, hein? Ai, ai, ai. Mano, na moral, eu peguei a mãe agora de andar. Às vezes vocês olharam o meu vídeo, tipo assim, eu não era um andador profissional, assim, sabe? Hoje, hoje nós... O que que é isso? Detor, velho. Olha o que você fez, meu volantão, agora ele tem que subir e descendo. Seu zóio? É agora. Não, 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 não. Tem uma regulagem aí. Tem sim. O volantil velho. Ó, ó. Meu durinho, ó. É, né? É, né, é. Eu vou dar uma volta aqui. Mano, chegamos. A moral, tá todo mundo aqui já. Meu Deus, ó. Lancha, jet, até o trator hoje já paga. E aí, mano? Mano, lembra aquele dia que você me colocou na água e eu tava com medo? É. Hoje eu vou mostrar pra todo mundo que eu melhorei. Deixa eu subir, deixa eu sair, então. Você vai sair? Vou. Ué, parece que eu tô com medo. Eu não queria fazer graça. Calma aí. Mano, vocês vão ver, ó. Eu vou até ligar aqui pertinho. Eu vou fazer curtir hoje. Eu sou bom isso aqui. Sequim. Isso aqui é. Eu quero, eu sei que eu sou bom. Tchau, Leão. Ah, bate, embora. Ah, pega. Valeu. Ó, rapaziada. Como eu já tô um pouco melhor, ó. Uhul. Segura. Segura. Que louco, mano. Ó. Uhul. Que louco, mano. Que louco. Mano, agora você tem que colocar no modo esporte, ó. Esporte ativado, mano. Ó, ativado, ó. Uhul. Ó, nove no grau. Dez. Ó, ó, ó. Meu amigo, cheira. Uhul. Moleque. Que louco, mano. Mano, eu aprendi a fazer até aquilo lá que o Renato fez. Que é jogar o jet ao contrário, tá ligado? Uhul. Ó o tanto de água, que boa. Uhul. Uhul. Ó. Meu Deus. Ô, Marcelinho. Pode falar. Da primeira vez que eu andei, não melhorei um pouquinho? Melhorei pra caramba. Melhorei, não melhorei? Mano, o Marcelinho tem um 300, o Marcelão tá com a lancha. Esse aqui é brabo, o jet mais forte que existe. Mano, nervoso. Quer dar moleque? Não, não. Muito, muito, muito. Só uma voltinha depois do... Demorou? Mano, nossa. Valeu, valeu. Moleque. Nunca não, nunca não. Uhul. Renato caiu. Corre. Fala a verdade, da primeira vez que eu andei. Nossa. Tá pior, não. 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 Bateu o buraco. Não. Abriu o buraco. Cupim de ferro doce. Aquele dia você bateu o pior. Deixa eu falar. Melhorando, não melhorei? Mas acabou de bater. É a mesma coisa. Ô, você não gasta. Carreiro, eu melhorei? Foi a mesma coisa de perguntar pro instrutor de autoescola. Melhorei no meu batão. Chegava, pô, pô. Pô, bateu o carro, tá ligado? Tá, perda ruim pra caralho. Não. Bom, limpei um pouquinho a lente da GoPro, tá um pouquinho sujo. Ó, isso aí é da hora fazer, ó. Escorregar. Dá um grau. Nervoso, mano. Ó, ó, ó. Mano, é nervoso fazer isso aí, velho. Ah, não. O novo jet. O novo, o novo. Bravo, bravo. Ô, Boca. Melhorei da primeira vez que eu dirigi o jet. Hã? É que você já sabia andar, mas eu melhorei. Melhorou, Léo. Mano, a primeira vez que você andou, ó. Não, eu não sabia nem... Claro, eu tinha medo de ficar perto de você, Léo. Eu não sei. Ô, na moral, eu... Ó, vai, vai, vai bater aí, ó. Vai bater, vai bater. Eu sei. Mas eu falei que eu tô bom, mas eu não tô tão bom assim. Ó, eu aprendi que tem que fazer isso aqui, ó. Ó, apertar o freio e ficar paradinho aqui. Tô parado agora, ó. Ó, eu tô parado. Vai, vai bater. Que susto, pensei que ia bater mesmo. Eu vi. Vai bater, vai bater. Aí você vai pra trás. Tá vendo, rapaziada? Bocai, já sabia. Você se impressionou comigo agora, sabendo? Agora, quando você vai melhorar, você vai conseguir. Aprender? Eu tenho um desafio pra você. O quê? Demorou. Vou pôr. Vou pôr. Ô, Boquinha, olha o que eu aprendi. Eu aprendi a molhar agora. Não. Ai! Fila da mãe. Não. Fila da mãe. Lembra aquela vez que você me molhou? Não. Ai, ai. Sai daqui, Boquinha. Sai daqui, Boquinha. Não. Mano. Eu vou pegar o Renan. E a gente vai lá na prainha. A gente vai lá na prainha. Mano, andar de gesto, tá ligado? Já vim comigo, Renan? Vai vim comigo? Demorou. Pô, como que amarra aqui, ó? Vou amarrar. Puxa, puxa aí. Vai, Diego. Puxa. Puxa. Me traga até você. Traga, Renan. Boa, Renan, você tem certeza que você quer ir comigo de boa? Tem, mano. Você sabe que eu tô dirigindo agora. Ó, eu dirigi uma vez. Dirigi a segunda. O jet quebrou. A gente arrumou. Eu andei aquele dia. E agora eu vou puxar você. Tô confiando em você, viado. Não, você viu que eu melhorei, né? Melhorou, por isso que eu tô indo. Então tá bom, então. Eu morri pra você não correr, tá ligado em quem? Meu... Seu celular tá com você. Meu celular tá comigo. E esse nó de marinheiro vai aguentar você? Eu quero fazer uns... Meu trabalho ajudou eu fazer esses nó aqui, né? Aprender. Você é marinheiro? É, eu trabalho na marinha. Mano, vamos nessa, então? Acabou aí? Acabou, mano. Vai lá. Não vou correr. Nem fazer curva. Eu vou ir reto, eu vou ir reto. É, eu vou levar ele. Tá bom, tá certinho. Vem, vem. Rapaziada. Uhul. Mano, que louco. Vou dar uma aceleradinha. Mano, a gente vai até a prainha e eu vou levar o Renan. Ah, que louco. Rapaziada, mano, que louco, velho. Na moral. É nervoso, mano. Nervoso demais. Olha lá. Mano, isso porque a gente tá indo lá na prainha. Mano, a gente vai andar muito de jet hoje. Muito, muito. Ô, Renan. Pode dar uma voltinha. Vou dar uma volta. Tá? Vamos ver como que é a segura da boia. Vai. Segura aí. Vai, agora vai. Vai, vamos nessa. Mano, tá muito legal, velho. Ó, vou pra lá. E vou pra cá. Então, vou pra lá. E vou pra cá. Eu vou pra lá. Mano, vamos partir pra prainha. E já já nós tá lá. Mano, tá nervoso esse rolê. De verdade. Mano, tamo chegando já. Eu tô brincando, Nena. Ó, gente, ó, gente. Não, não. Ai, vaga. Mano, olha o tanto de gente, velho. Mano, é nervoso, velho. Na moral, nervoso, mano. Todo mundo com jet. Ó, desliguei aqui. Mano, seguinte. O Renan saiu da boia. O Thiago que vai aí agora. Thiago, confia em mim. Eu tô andando bem jet. Diz que eu não tô. Tô mesmo? Vai que bom, hein. Eu vou. Eu trouxe o Renan até aqui. Mano, a prainha tá bem ali. Mano, foi uma aventura, velho. Na moral. É, tem que abaixar o trim, eu já abaixei. Eu abaixei o trim, mano. Porque no comecinho tava voando água do jet na cara do Renan. Mano, deixa eu ligar aqui o jet. Thiago, pode suir? Oi. Fechou. Ó, vou abaixar o trim, ó. Pra não voar água na cara dele. Baixei. Vamos ver. Fechou? Fechou? Ô, Renan. Vai pra lá pra mim fazer assim. Ah, moleque doido. Segura, Thiago. Uhul. Segura. Segura. Uhul. Aí, moleque. Mano, na moral. É muito louco isso aqui, velho. Muito, muito, muito. Ah, moleque. Chegamos já na prainha. Mano, foi nervoso. Top demais. Rapaziada, chegamos na prainha. Mano, desliguei o jet antes de chegar. Porque eu não sabia qual altura eu tava aqui. Ó, o Thiago nadando. Mano, nervoso, velho. Nervoso mesmo. Mano, parei aqui o jet na prainha, ó. Na areinha. Deixa eu só calçar ele bem aqui, ó. Perfeito, mano. Rapaziada. Mano, cheguei de jet aqui na prainha. Mano, foi nervoso o rolê. Mano, eu tô dirigindo bem ou não tô? Pra falar a verdade. Mano, ele falou assim pra mim. Chegou perto do jet. Mano, eu tô dirigindo bem, bum, batendo no meu trix. Ah, mentira. Abriu um buraco ali. Ah, Cupim, para aí. Mano, você não confiou em mim? Tá bom. Eu acho que um bom piloto não é aquele que dirige bem, faz manobra. E bate lá atrás do casco, da lança dos outros. Eu acho que é aquele que as outras pessoas têm confiança. É. O Boquinha falou isso, né, Boquinha? Você fez confiança agora de ficar pertinho de mim? É, o jet é desligado, né? É, vai, Drush. Eu aprendi a jogar água, joguei água, não sei. Vai, Boquinha. Aí, ó, Boquinha, ó como é que eu tô bom. Bom, quer ver isso? Jogou. Você que dá, eu descontei. É, descontou também. Mano, foi legal a outra... Você melhorou, você era mó tongão no jet. Eu não sabia nem descer para a água. Olha aqui, mulher. Se eu pego o C, eu pego o C e você está ligado como funciona. É, Boia, mano. Mas tá aprendendo. É, não, eles não sabem o que tá falando. Não, você foi bem, né? Eu fui bem, não fui? Por que medo você fez eu passar ali? Não, não é medo, ó. Eu acabei de falar. O cara... O que que eu ia falar? O cara que deixa outra pessoa dirigir e outra pessoa atrás, é a pessoa que tem que confiar. É, eu confio em você, eu falei. Então... Foi tudo bem, mano. Como é que o negócio aí... Ah, Renan foi atrás... O cara que deixa o cara dirigir e pega o outro atrás... O cara que deixa o outro ir atrás, confinca nele. Não, não. Confia. Isso aí... É, ele confiou em mim. Eu tive que confiar nele, porque ele tá atrás. Tem uma hora que a... Não, não é parecido um submarino. Eu tava de pescoço pra rolar. É, eu vou refogar. Mano, na moral. Eu curti muito o vídeo de hoje, eu espero muito que tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, mano, deixe muito o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. E, rapaziada, se prepara, mano, porque daqui a pouco, daqui a pouco, bem aqui, eu vou montar um campo, um camposaço de vôlei, mano. A gente vai jogar vôlei aqui na praia, então a gente vem aqui na praia e vai fazer vários vídeos. Eu vou ficar andando de jet. Andando de vôlei. Andando de vôlei, não. Vou jogar vôlei com meus amigos e eu vou pegar a rede e tudo mais. Mano, se vocês gostaram desse vídeo, mano, andando só um rolezinho de jet, mostrando minhas habilidades que eu consegui, é... Deixe muito o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Um dia também eu vou fazer um vídeo empinando aqui, eu aprendi de empinar também. É, moleque. Falou! Eu tomei sem voz, que... Eu fico gritando muito quando eu faço um monte de coisa e eu fico sem voz, sei lá. Tchau! 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 Tchau!